E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e pois é, mais uma vez eu comprei uma coleção de cartas de Pokémon na OLX e dessa vez a coleção é grande também, hein meu? Tem uma pastona aqui, mais quatro latas e bom, eu não sei tudo exatamente o que tem nessas latas aqui na pasta também então vamos dar uma olhadinha junto, hein? Eu já vou dizendo que pra turminha de onde você comprou, quanto você pagou, foi lá na OLX é um ótimo lugar pra comprar assim, coleções fechadas, né? Pra quem quer colecionar mesmo, né? Olha só, aqui tem uma latinha meio suja por sinal, da Bryshen, que é o nome desse bicho aqui, eu não lembro agora, vamos ver Deu foco, acho que Bryshen é algo parecido a uma das outras pré-evoluções Então ó, bem legal aqui a latinha, eu não lembro sinceramente se eu já tenho a latinha dela mas tem várias latinhas aqui, vou deixar junto com as outras Nessa primeira lata aqui a gente tem, ó, a gente tem umas coisas legais aqui, hein meu? Vamos dar uma olhada aqui, tem um Spinarak aqui, coleções novas, ó Temos algumas Reverse Foils aqui e também tem um Team Flare aqui, ó Team Flare tá meio acabadinho, mas tá aqui também E a gente tem muitos códigos, tem que ver se o rapaz usava esses códigos aqui Se não, depois eu vou ver se eu coloco lá Nossa, mas é trampo, hein, colocar esses códigos aqui Ah, se bem que agora eles vêm com QR Code, né? Talvez dê pra passar direto E aqui, muitas, muitas energias, muitas energias pra fazer decks, né, baralhos Inclusive eu fiz vídeo ensinando a jogar Pokémon TCG e como montar um baralho Tá passando aqui no Icard caso interesse Vamos ver a latinha aqui do Gaira dos Shiny agora Olha aqui, ó, temos Mewtwo em cima Tem uma Champ e o Gaira dos Shiny aqui embaixo Vamos ver, essa latinha aqui tá recheada de coisa, hein meu? Vamos ver o que a gente tem aqui Acho que são cartas, é... normais aqui do... Nossa, Mr. Mime de Galar, nem sabia que tinha, mano São cartas do Sol e Lua pra frente, né? Pelo design delas aqui, ó Temos o Meltan também Que bicho é esse? Cufante? Nossa, nunca vi na minha vida Esse bicho também sinistia Nossa, velho, tem uns bichos aqui que eu nunca vi na vida, velho Será que é da geração nova? Esse aqui também eu nunca vi Caramba, mano, os Pokémon diferentes Esse aqui também não Deve ser tudo... Opa, energia nova Caraca, galera, faz tempo que eu parei de comprar as coisas aqui de Pokémon pra mostrar Olha isso, mano Tem uns bichos aqui Que que é isso, mano? Parece um... Aqueles brinquedinhos de cachorro de apertar Olha lá, Ilune de Galar Temos aqui Grimer, Larvitar Combustion Esse bicho aqui eu nunca vi também É a evolução daquele outro Darumaka de Galar Olha só Esse aqui, esquilinho também Nunca tinha visto Nossa, vários Pokémons novos aqui Diferentões Olha esse aqui, mano É, velho Falar pra vocês que eu conhecia bem mesmo até a quarta geração Só que a quinta, a sexta, até a sétima também Eu conheci muito por causa dos... Das cartas de Pokémon, né? Do Pokémon TCG Quando eu comecei a jogar e tal Mas tem muito bicho aqui que eu nunca vi na vida, mano Mas eu vou passar mais rápido pra vocês Aqui são mais cartas simples mesmo De... Acho que o cara lá comprava muito booster Então tinha bastante dessas cartas aqui, ó Tem treinador, tem alguns itens também Mas a maioria é Pokémon Tem algum bolinho aqui virado ao contrário Vamos ver o que que é Ah, são energias antigas Olha, tem até uma energia de Pasma perdida aqui Ó, a energia intensa Esse aqui, mano Jogou bastante em deck de Lucario e companhia, hein, mano? Aqui tem algumas energias antigas também Belezura E aqui no final dessa latinha A gente tem um campo de batalha aqui também De algum deck aí Bom, beleza Vamos seguindo aqui Porque tem coisa pra caramba pra mostrar, mano Agora tem a latinha do Greninja Nós temos aqui caixas de baralhos Ó, tem algumas moedas aqui Eu adoro moedas Vamos lá Moeda do Mega Charizard Esse aqui é o... X, né? Não, é o Y Esse aqui é o Y Mega Charizard Y Tem aqui moedinha do Grounder também Prateadinha, bonitinha Ah, essa daqui Acho que é a mais legal de todas, hein? Moedona do Lugia Bonitona Não lembro se eu tenho essa moeda aqui Do Lugia Depois eu preciso olhar lá na minha pasta Caso você queira ver minha pasta, meu Tem muita coisa legal Tá passando aqui no e-card Não, uma caixinha de baralhos sem nada E aqui o que nós temos? Algumas cartinhas mais legais, será? Não, acho que é o que não coube na outra lata Daí ele colocou aqui Olha que bicho diferente, mano Muita carta aqui diferente Ó, energia incandescente Depois tem que ver direitinho o que ela faz Que eu nunca vi na vida Fumaceira Fóssil raro Aqui tem algumas cartinhas antigas também Coleções mais antigas E essa daqui foi a lata do Greninja A lata do Greninja Eu acho que é o que eu já tinha Depois eu preciso dar uma olhada Nossa, essa lata aqui Eu acho que é a mais pesadona de todas, velho Ah, aqui acho que tem, ó Treinadores, apoiadores, ó Doce raro Skyla, caramba, hein, mano? Nossa, Shauna Ó, muita coisa aqui Pokébola da equipe Aqua Ali eu vi também Carta do professor Essas aqui são todas mais antigas, né? Agora tem umas mais novas aqui, ó Cabu Não faço ideia de quem seja Ó, fragmento turbo Olha as cartas novas aqui, ó Ornitólogo tem aqui também Meu Deus E olha esse bolo aqui Ah, isso daqui é tudo Pokémon normal Opa, olha eu tô Achei um negocinho aqui, mano Ó, uma cartinha legal escondida aqui, hein, mano Swampert, Ralph Art Eu tô dando uma olhada aqui Mas eu acho que aqui só tem Os Pokémons mais comuns Coisas mais antigas, ó Tem tipo Pokémon aqui da equipe Plasma Ó, tem alguns daquela coleção da equipe Aqua E equipe Magma também Ó, tem algumas cartinhas legais aqui, ó Feraligator A Iveta O Garbodor Tem alguns Foils aqui também Decido Eye É, mas a maioria é cartinha comum mesmo Então vamos correr aqui Que eu quero logo ver a pasta ali, né? Aqui só passando pra ver Tem mais vários apoiadores E treinadores Itens aqui, ó Um monte de coisa Coroa de flores Ó, faixa musculosa Muito bom pra usar nos baralhos Essa aqui foi a latinha do Rupa, né? Bichão, essa daqui tá novinha até E agora sim Vamos para o que interessa Que é essa pastona aqui, ó Break Truth A coleção... Esqueci o nome dela em português agora Mas vamos dar uma olhada aqui Nessa pastona O que que a gente tem Na verdade Vou até subir um pouquinho mais aqui Pra ficar melhor pra ver Aí, ó Agora sim, ó Nós temos aqui Cartonas, ó Caiu aqui um Articuno Ralph Art Ó, tem um Miozinho aqui também, mano Um Miozinho é legal, ó Tiranitar Tem um Latias aqui também Lendários Três cartas mega aqui Essas cartinhas mega são bem bonitas Ó, de cara a gente já consegue ver aqui agora Pokémons de água Alguns lendários Vaporum X Aqui as revoluções do Squirtle Tem alguns pokémons tipo água Mais outros tipo água Aqui tipo lutador também Tem algumas coisinhas aqui, ó Tem o Lucario ali Tem Machamp Tem o Hitmonchan ali Riolo também Mais alguns lutadores aqui Tem alguns pokémons tipo normal Tem metal ali em cima também Tem o Meow Agora tipo fogo, ó Tem outra Ralph Art aqui Blaziken, ó Tem dois Blazikens até Tem Flareon ali também Eu tô vendo que tem umas cartinhas por trás aqui também Depois tem que ver se tem alguma coisinha legal Agora tipo grama aqui Tem vários também Tipo normal Olha quem apareceu aqui Mew Tank Essa daqui é braba, hein, mano? Tomara que tenha mais dela aqui Na cartinha que eu gosto bastante Olha o Pikachuzinho Esse aqui eu não tinha ainda não Mais alguns tipo psíquico aqui Ó, Ralph Art Team Magma Aqui já tem alguns Monturno Pokémon tipo fada Esse Sharnes aqui, mano Brilha demais comigo Ah, agora sim a hora que a gente queria ver, hein Olha Raikwaza Shine Red Rock X Ho-Oh Full Art, mano Que legal Altaria Groundon X Full Art Lucario Full Art X também Aqui o Rupa Groundon Ó, Mega Lucario Secret Hair Temos aqui também Vamos ver desse lado aqui, ó Mega Gyra dos Full Art Tem o Mega Heracross Flareon X-Naut Kyurem Branco Charizard Machamp Adel Fox X Tá aqui também E pra fechar a gente tem Lunala GX Sogalel GX Flygon Machamp Olha, tem algumas cartinhas V aqui agora, mano Acredita que eu nunca tinha visto dessas cartas aqui É a primeira vez que eu tô vendo uma delas aqui em mão Olha, essa daqui é logo Full Art, mano Olha que legal, mano Ela é bonitona Bem bacana aqui, ó O Scissor Cadê? Vamos ver quais são as outras que tem Nossa, esse bicho aqui eu nunca vi na vida Tem também o Round 1 V Tem um célebizinho aqui Full Art também Será que tem mais alguma coisa atrás desse célebre aqui? Pior que não Ah, bem bonitinho Eu gosto bastante dessas cartas aqui Full Art E uma outra coisa que eu quero ver agora Eu quero ver esse Rum Rum aqui de pertinho, mano Vamos ver como é que ele tá aqui Bom, parece que tá novinho, hein Nossa, mano Full Art é carta bonita mesmo, hein Caraca, muito legal, galera Então é isso Espero que vocês tenham curtido aqui esse vídeo de compra de OLX Uma coleção completa de cards de Pokémon, né No começo do vídeo eu falei que eu comprei de novo, né Porque não é a primeira vez que eu faço isso Se você quiser ver outro vídeo que eu comprei uma coleção Tá passando aqui em card Ó, se curte o vídeo não esquece de deixar um gostei Se inscrever aqui no canal Que tem vídeos novos a cada 3 dias Tem uma playlist só de cartas de Pokémon Já mostrei a coleção da minha pasta Já mostrei itens que eu comprava Que eu abria, que eu ganhava também Então vale a pena dar uma olhadinha aqui Eu vou deixar como sugestão no final do vídeo E tem sugestão de itens pra mostrar aqui no canal Sinta-se à vontade pra deixar aqui nos comentários Eu sempre leio todos os comentários Respondo a galera também Então eu acho bem legal essa participação que vocês têm E novamente obrigado por ter assistido até aqui Eu vou indo nessa, um grande abraço e... Falou, até mais... Só coisa bonita, hein, mano Não Lotsa bonita, não é? Obrigado.